Você vem para a nova Globo Renault do bairro Glória e nesta semana você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Afinal de contas, você vai levar o seu Renault Zero Kilômetro para casa, porque nesta semana as ofertas estão imperdíveis. Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Agora você vai fechar negócio. Preços, taxas, condições. Vem pra cá, me procure o meu nome, Nízio. Estou aqui pra facilitar tudo pra vocês. Estou te aguardando, mas vem já, estou te aguardando, tá? Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, porque nesta semana você vai levar o seu Renault Zero Kilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira oferta. Na Liga Zero Kilômetro, Duster Uroch Expression, a partir de R$ 70.990. Só R$ 70.990. Renault Sandero Step Away Expression, a partir de R$ 58.930. R$ 58.930. É o pacote de ofertas imperdíveis da semana da nova Globo Renault do bairro Glória. Para esta semana tem Duster Expression, a partir de R$ 69.990. R$ 69.990. E pra fechar o pacote de ofertas da Liga Zero Kilômetro, tem o Renault Quid Zen completo, a partir de R$ 35.990. R$ 35.990. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da Liga Zero Kilômetro, tem também o melhor semi-novo. Olha só a primeira super oferta. Citroën Aircross, este é um GLX, é um 2013. É completo por R$ 34.600. R$ 34.600. Agora, pra fechar as ofertas, preparamos pra você esta Renault Duster Dinamic. É 1.6, é 2015. É completa por R$ 45.900. Só R$ 45.900. Então, nesta semana, você vai fechar o melhor negócio. Nesta semana, a nova Globo Renault do bairro Glória está de portas abertas, com ofertas incríveis. Esperando por você. Tchau, tchau.